Olá, amigos! Sejam bem-vindos aqui na Linha de Contato. E você que gosta do nosso trabalho, lembre-se de se inscrever e deixar o seu like, pois isso nos dá aquela moral e nos ajuda a impulsionar o canal. Em 16 de janeiro de 2024, os russos realizaram um ataque a uma base temporária que, segundo informações do governo russo, abrigava mais de 80 mercenários, sendo muitos deles de origem francesa. Publicamos um vídeo sobre esse assunto e vamos deixar o link na descrição para que você possa dar uma olhada. Estes mercenários foram descobertos pela inteligência russa acomodados em um hotel na cidade ucraniana de Kharkiv. Como é de costume, o governo ucraniano os colocou em um local cercado de imóveis habitados por civis. Lembrando que Kharkiv está a poucos quilômetros da fronteira e da cidade russa de Belgorod, que vem sofrendo constantes ataques de forças ucranianas. O governo russo informou que o local foi atingido por mísseis de precisão, que causaram mais de 80 vítimas, sendo que mais de 60 delas são vítimas fatais. Após o ataque, o governo russo convocou o embaixador francês na Rússia para uma conversa. Não se sabe o teor da conversa, mas esse procedimento só é adotado quando se tem provas irrefutáveis da nacionalidade das vítimas. De qualquer forma, ainda no sábado, dia 20, o ministro da Defesa da França, Sébastien Lecourne, disse durante uma entrevista que a França não tem como impedir que seus cidadãos lutem em combates na Ucrânia. O ministro francês disse que não podem proibir, pois a França ainda é uma democracia, e disse ainda que estes combatentes não usam uniforme francês e não estão vinculados às forças armadas da França. O ministro da Defesa da França só não mencionou que a França tem uma lei de 2003 que proíbe que seus cidadãos atuem como mercenários, inclusive com punição de até cinco anos de prisão e multa. Um dia antes da fala deste ministro, o ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Sébastien Lecourne, havia declarado que nenhum cidadão da França estava atuando como mercenário nem na Ucrânia nem em nenhum outro lugar do mundo. Como se vê, as autoridades francesas estão batendo cabeça e parece que foram pegas despreparadas para explicar por que cidadãos franceses, bem treinados, estavam sendo mortos na Ucrânia por mísseis russos. Acontece que logo após estas declarações, começou a circular na imprensa russa uma lista com vários nomes de franceses que supostamente eram mercenários a serviço da Ucrânia e estavam hospedados no hotel que fora atingido. Informações da mídia russa também dizem que o governo está empenhado em caçar e eliminar estes indivíduos e que, a partir de agora, podemos esperar por um aumento no número de ataques aos locais de concentração desses grupos. Segundo essas mesmas mídias, isso porque as forças russas suspeitam de um envolvimento cada vez maior de militares das forças armadas de alguns países da OTAN, que vem atuando na Ucrânia disfarçados de mercenários, dando instruções e até mesmo operando equipamentos e sistemas de armas mais complexos para os quais os ucranianos não tiveram treinamento suficiente. Bem amigos, você que é aquele parceiro do nosso canal e aprecia o nosso trabalho, lembre-se que contamos sempre com o seu apoio para continuarmos produzindo o nosso conteúdo. Compartilhe nossos vídeos, comente, deixe seu like e, se puder, faça aquela sua contribuição via Valeu ou via Pix, pois isso nos ajuda muito e o canal realmente precisa. Deixaremos a chave Pix lá na descrição deste vídeo. Toda e qualquer ajuda é muito importante. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.